O coração que pertence a ti Não pode vacilar Preciso ouvir tua voz Pra não deixar se enganar Com sentimentos que derrubam a alma E machucam sem razão Por isso serei guiado por ti E não por emoção Tudo que tenho, tudo que faço Toda minha vida pertence a ti E também o meu coração Esta será minha canção Os meus anseios serão frustrados Meus sentimentos feridos são Porém o meu amor por ti Sempre estará em meu coração O coração que pertence a ti E suspira em te louvar É sofredor com que sofre Compadece ao lembrar Que há lugares que precisam de um coração Amigo pra ajudar Amigo pra ajudar Amigo pra ajudar É templo do teu Espírito Convido-lhe a entrar Tudo o meu amor por ti Tudo que tenho, tudo que faço Porém o meu amor por ti Sempre estará em meu coração Sempre estará em meu coração Mas o meu amor por ti Mas o meu amor por ti Mas o meu coração é o que posso Esta será minha canção Esta será minha canção Os meus anseios serão frustrados Meus sentimentos feridos são Porém o meu amor por ti Sempre estará em meu coração Amigo pra ajudar 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 Amigo pra ajudar